Jornal da Cidade, oferecimento, Pia Bela, franquia oficial Natura em Lavras, rua Francisco Salles no centro, esquina com a Santa Casa. Oi, no Jornal da Cidade a gente fala da licitação do transporte coletivo aqui em Lavras. A empresa que ganhou é do mesmo grupo da Autotrans e o preço da passagem vai subir para R$ 3,80. Tem também o Lavras Vôlei, nessa quinta-feira tem jogo, agora é lá no ginásio da Ufla. Você confere as informações sobre a troca dos ingressos e eu ainda trago a previsão do tempo, não sai daí. A Prefeitura aqui de Lavras definiu a empresa que vai explorar o serviço de transporte coletivo na cidade. O contrato de 10 anos deve ser assinado em breve. A abertura dos envelopes foi feita pela Comissão de Licitação da Prefeitura nessa terça-feira. Apenas a Via Sul concorreu. Ela é do mesmo grupo da Autotrans e também venceu a licitação em Varginha este ano. Por lá, a empresa pagou uma taxa de outorga de quase R$ 2 milhões para a Prefeitura. É uma espécie de liberação para explorar o serviço. Já aqui em Lavras, a Prefeitura preferiu não cobrar essa taxa. A questão da outorga ainda é um tanto quanto discutida no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Existe um posicionamento do Ministério Público, desse Tribunal de Contas, que recomenda que não seja feita a outorga. Por qual motivo? Essa outorga, ela incide diretamente na tarifa que vai ser levada à população. Então, quando a gente retira a sua outorga, consequentemente, a tarifa também vai ser mais baixa para o consumidor. Ele é que é o destinatário do serviço de transporte coletivo. A Via Sul já apresentou os documentos e deve explorar o serviço de transporte coletivo em Lavras pelos próximos 10 anos. Nesse novo contrato, tem algumas mudanças. O número de ônibus deve aumentar. Os veículos que fazem as principais linhas vão ter que oferecer internet e Wi-Fi para os passageiros, além de ar-condicionado e um aplicativo para o usuário poder acompanhar o caminho dos ônibus e saber quanto tempo vai esperar no ponto. Com essas alterações, o preço da passagem também vai subir. Ele passa dos atuais R$ 3,50 para R$ 3,80, logo que a empresa assumir ainda este ano. Eles vão fazer uma análise de toda a documentação, com todos os preços que são estabelecidos pela empresa, manutenção de ônibus, o que eles vão gastar com locação de equipamento e tudo mais. Depois dessa análise, vai ter uma segunda decisão, que a gente chama de decisão classificatória, para depois a secretária municipal fazer a homologação desse processo e assim a gente ter a assinatura do contrato. Tem uma previsão em quantos meses isso acontece? A gente não tem uma previsão, porque pode ser que a empresa seja classificada, pode ser que ela não seja classificada. Então a gente não teria uma vencedora e, consequentemente, a gente teria que reabrir os envelopes. Mas também existe a possibilidade dela ter toda a documentação correta e a gente ter a assinatura do contrato, que seria em um prazo de um, dois meses no máximo. E nessa quinta-feira tem jogo do Lavras Vôlei aqui na cidade, é pelas quartas de final da Superliga B. O time está de casa nova e agora as partidas serão no ginásio da Ufla. O Júnior Murad traz as informações para a gente e também fala da troca dos ingressos. Confere aí. Nesta quinta-feira tem jogão de vôlei aqui no Lavras.tv, com cobertura total para você. Segundo jogo da melhor de três entre Lavras Vôlei e JF. A equipe de juiz de fora vindo a Lavras em busca do empate. Lembrando que o Lavras Vôlei, se vencer a segunda partida, garante vaga na fase semifinal, provavelmente para enfrentar o Botafogo, que já largou na frente no confronto contra a APAV de Canoas. O Botafogo, diga-se de passagem, a melhor equipe da competição, está inclusive invicto. Prenúncio de um grande jogo que vai decidir uma vaga na Superliga A. Mas é claro, com todo respeito ao juiz de fora, o Lavras Vôlei precisa jogar e até diria melhor do que fez no último sábado na zona da Mata Mineira, se quiser já garantir esta vaga na fase semifinal. Lembrando que você pode adquirir o seu ingresso, você que ainda não tem o ingresso para este jogaço, basta você comparecer a um dos pontos credenciados na Secretaria do LTC, na Escola de Inglês Number One, também na ArtPan, Treino Fitness e na Cantina da Ufla. Lembrando também que para você adquirir o seu ingresso, você pode trocar um quilo de alimento não perecível ou fazer uma doação de R$ 5,00. Convite reforçado para você. Bom, não pode comparecer ao ginásio da Ufla nesta quinta-feira? Não tem problema. Assista todos os detalhes, todos os lances de Lavras Vôlei e JF aqui no Lavras.tv a partir das 7 da noite. Júnior Murad com as notícias da Superliga B de Vôlei para o Jornal da Cidade. E já que a gente está falando da quinta-feira, vamos ver como fica o clima aqui na cidade. Olha o mapa chegando. A previsão do Instituto Clima Tempo é de céu, com muitas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 18 graus e a máxima de 27. Tem previsão de chuva, 30 milímetros, com 90% de chance dela cair. Ventos em 14 km por hora e a umidade do ar vai para 81%. O Jornal da Cidade de hoje acabou. Se você quer mandar alguma sugestão de matéria, anota aí o nosso WhatsApp. É o 988-06000. E também pode ser pelas redes sociais do Lavras.tv. A gente está de volta amanhã com mais notícias. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.